Mais um dia que eu adicionei vestido, entendeu? Aff, é tão prático, você bota o vestido e tá bom Tem que tá combinando as coisas, nada ali aperta, tá perfeito Por aqui, né mãe? Fazendo o que, mãe? Olhando o mar Meu mar está ali surfando Meu sogrinho Pedrinho, meus filhos Vem cá, meu, chega, meu Pedro Henrique Gosto de pegar no flagra O que foi? Ela tá ficando de jogo, menina Simbora E simbora pra nossa casa sair da casa dos outros Bora, simbora Gente, já vou Pegar meu rumo pra casa Menino pegar nosso rumo Cadê meus filhos agora? Até já, já Se Deus quiser, eu já tô em casa Mudei meu rumo Indo pra casa de manhã Falei, manhã faz Nossa, vou parar de jantar E Gabriel vai cortar o cabelo Aí eu falei, aí não Fica com a minha boca Bem-vindo ao meu lar Pode entrar Meu jesu, me acostumo não, viu? Eita, meu pai A casinha dela Meu Deus Fui abrir a janela Eita Encontra a porta Eu não fechei, não Parece um sonho, né, Deusa? Parece um sonho Então, metade da manhã Que eu vou nessa casa Acho linda Já é estante Chega na casa dos outros Pra fazer xixi É a primeira coisa Que eu vou sair do banheiro Onde eu chego Pedi a manhã Um topzinho Dela que tem Pra ter esse vestido um pouquinho Vou ficar por aqui com ela Vem o fio Tá ótimo, minha filha Esse aqui mesmo Cadê pra ter esse vestido? Olha, o short de manhã Top de manhã Peguei emprestado Peguei mesmo, entendeu? O negócio de ficar com Olha, o vestido apertadinho não Minha filha Eu gosto de chegar em casa Tá livre Né, tenho que beliscar Cadê? Ovo Eu queria saber O que é o que é o meu É esse alimento É o meu pé de iFood Tapioca Não é? É, está precisando Fazer a feira, né? Talvez é esse Um monte de molho Eu chego já Boicotando Vendo Melhorando, né Aqui as coisinhas Papotinho de leite Macarrão Cuscuz Que não pode faltar O que mais temos aqui? uma sardinha milhinho essa aqui meia pegou lá de casa ou é isso, minhas coisas ou é isso, café ou é papo, vai fazer papo ai que delícia, isso aqui com papo de chocolate, ou então só assim mesmo vou pedir amanhã fazer e bora montar um filme e aguardar a sopa unhas feitas olha, eu fiz a unha do pé não vai dar pra ver que meu pé é muito bonitinho ai já aproveitei pra passar no condomínio aqui, no mercado do condomínio no caso, pra comprar as coisinhas que estão faltando, e eu acho gente que eu dei viagem perdida porque não vai ter o que eu quero, que é ovos ou seja, eu dei viagem perdida de verdade tava muito agoniada, não dei viagem perdida que tal os ovos graças a Deus então temos amém ó gente, cafezinho bolinho sendo feito é sobre galera, só vou falar uma coisa sumi sumi mas foi por um ótimo motivo já já vocês vão descobrir o porquê eu sumi logo logo vou fazer o que? vou já dar um spoiler aqui pra comemorar mais uma conquista vou comemorar aqui vou tomar uma dosezinha e é isso vambora, pra cima já já vocês vão descobrir o que que é e galerinha pra comemorar primeiramente agradecer a Deus né agradecer a minha família Marielle e claro vocês né vocês são sem nada sem vocês nada disso teria acontecendo também vocês fazem parte disso e pra agradecer vou tomar uma dozinha aqui ó vou abrir agora pra comemorar e vambora tchau